Como evitar ir para o purgatório, esse lugar que tem sofrimentos tão mais terríveis do que os sofrimentos da terra? É o que nós veremos hoje, veremos três maneiras de evitar. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. É isso mesmo, o fogo do purgatório queima de certa maneira como o fogo do inferno. A diferença que tem é que as almas que estão no purgatório já tem o céu garantido, mas os sofrimentos que elas têm que passar são muito mais terríveis do que os sofrimentos da terra. Muito mais terríveis. E tem o seguinte, é que os sofrimentos que nós sofremos aqui nesta terra, eles têm um valor de conseguir mais graças, têm um valor de converter os outros, mas no purgatório nós não temos mais merecimento pelos sofrimentos. Nesta terra, tudo que nós sofremos pelo amor de Deus, por amor de Deus, isso tem um mérito enorme, vai aumentar a nossa glória no céu, aumenta a quantidade de graças que nós recebemos. No purgatório, como acabou a era da misericórdia, agora é a era da justiça. Ou seja, aquilo que nós fizemos, o tempo de prova passou, aquilo que nós fizemos, fizemos, aquilo que nós não fizemos, não fizemos. E aquilo que está manchado em nós, pela graça de Deus, nós morrermos na amizade com ele, sem um pecado mortal na consciência, mas ainda cheio de manchas que devem ser purgadas. Mas ali já não tem mais o valor, o sofrimento ali não tem o valor que tem na terra. Então, o primeiro modo de a gente evitar o purgatório é oferecer todas as coisas difíceis, todas as pequenas e as grandes, sempre oferecê-las em honra de Deus nosso Senhor. Sobretudo aquelas que nós não escolhemos passar. As dificuldades até financeiras, as dificuldades gerais da vida, dificuldade com os filhos, com os netos, todas elas, sempre reportar, sempre oferecer a Deus. Por que isso nos evita o purgatório? Porque elas têm um sentido, vou dizer uma palavra difícil aqui, mas é a palavra técnica, elas têm um valor impetratório. Ou seja, as nossas boas obras, elas têm um valor de conseguir para nós graças. E têm um valor expiatório de apagar muitas dessas manchas. Ou seja, nós podemos, com pequenos sofrimentos na terra, fazer o que o purgatório faz de maneira terrível depois. Porque o fogo do purgatório queima igualzinho o fogo do inferno. Só que, não por toda a eternidade, por um tempo limitado. Agora, nós podemos reduzir esse tempo, ou até eliminar esse tempo, pelas nossas boas obras, pelas nossas orações, ao oferecer missas? Aliás, tem aqui o primeiro link na descrição do vídeo, onde você pode colocar suas intenções para a próxima missa que será celebrada. Hoje, está sendo celebrada a missa nas intenções. Precisa ver a hora aqui, se já foi ou se está sendo. A missa por aqueles que já colocaram suas intenções. Mas, para a próxima missa, você já pode colocar suas intenções novamente aqui. No primeiro link, ele vai direcionar para o WhatsApp. E no WhatsApp, nós temos lá um serviço de coletar essas intenções. Então, por favor, vá aqui no primeiro link do WhatsApp, o primeiro link aqui na descrição do vídeo, para você colocar suas intenções. Pode, se quiser, até dar uma pausa ao vídeo, vai lá e volta, porque eu vou lhe contar as outras duas maneiras. Mas, continuando um pouco a explicação dessa primeira, então, quando nós, nesta terra, oferecemos os nossos sacrifícios, a Deus nosso Senhor, por honra dele, em reparação dos meus pecados e dos outros, isso tem um valor impetratório e expiatório. Ele purifica, me purifica dessas manchas. Essa é uma maneira. Eu não estou falando de todas hoje, senão seria muito longo. Mas, essa é uma maneira. A segunda maneira, que eu tenho aqui um livro do padre Berlio, Um Mês com as Almas do Purgatório. E ele diz o seguinte, uma das maneiras de evitar o purgatório é pensar no purgatório com frequência. Pensar no purgatório enquanto tal, nos sofrimentos terríveis, então, ler as obras, por exemplo, de Santa Catarina de Gênova, seguir vídeos como esse. Você vê a importância de a gente ter um canal, vários canais com esse tipo de conteúdo, porque não só fica um videozinho para a gente passar o tempo, mas que tem um valor para a nossa vida enorme. Se nós aplicarmos tudo o que nós temos conversado, de segunda a sexta, de segunda a sexta, de segunda a sexta, se nós aplicarmos com calma, gradualmente, naquilo que esteja na nossa possibilidade, se nós formos aplicando isso, nós vamos acumulando um tesouro enorme. Bom, a segunda coisa, então, é pensar no purgatório. Veja o que diz esse padre aqui, especialista no purgatório. Ele diz, O pensamento sobre o purgatório nos leva bem naturalmente, leva o nosso espírito bem naturalmente, a pensar nas últimas coisas que vão nos acontecer, a morte, o julgamento, e por isso também nos inspira reflexões muito salutares. Quando a gente começa a pensar no purgatório, vem outras coisas, vem a nossa cabeça. O que nós estamos devendo para a majestade divina? O que pecados até veniais que eu não confessei, ou que eu acabei não apagando por meio dos sacramentais? Como é que está? Será que os meus entes queridos, o que eles estão sofrendo? Pensar nisso nos ajuda a evitar muitas faltas pequenas que nós depois, se cometermos, teremos que purgar lá no purgatório. Veja só o que ele diz. O pensamento do purgatório nos inspira um espírito de penitência e mortificação. Quando a gente pensa nos sofrimentos e nas angústias tão cruéis e tão longas de tantas vítimas que estão chorando no purgatório, a nossa própria alma começa a pensar é melhor eu purgar isso aqui na terra, usar os dias que Deus, em sua misericórdia, me deixa aqui durante esse período de prova e eu quero ter mais generosidade em apagar esses pecados e essas faltas, esses defeitos. Então, quando a gente pensa nisso, a gente é mais levado a evitar certas coisas que nos levam ao pecado. Nós estamos aqui falando, através de um vídeo no YouTube, mas quantas faltas, às vezes mortais, mas às vezes veniais, que nós cometemos ou podemos cometer ao ficar o dia inteiro vendo esses videozinhos que não tem pena em cabeça, que não tem sentido. A quantidade de coisa que nós vamos ter, isso se não cometermos pecado mortal, porque aí é inferno eternamente, se nós não nos arrependermos. Mas, quantas faltas a gente pode cometer com essas coisas? Com coisas superficiais, a gente vive o tempo inteiro pensando em vaidade, pensando nisso e gasta, às vezes, até fortunas em vaidadezinha ou importância demasiada para pet shop. Hoje os animaizinhos viraram os reis. Tem que tratar os animais com decência? Claro. Mas, tratá-los como se fossem reis, como se fossem seres humanos? Tem gente que coloca... Hoje, parece que no Brasil tem mais pet shop do que farmácia. Enquanto está tendo eutanásia e aborto, tem gente que quase que adora os animais. E isso, se não chegar ao ponto de ser um pecado mortal, nós teremos que purgar feio no purgatório. Então, quando a gente pensa nisso, a gente toma mais cuidado. E depois, não só toma mais cuidado, mas veja a vantagem. Se, com a graça de Deus, nós sempre temos essa verdade diante dos olhos, será impossível que nós não nos tornemos almas muito fervorosas e, às vezes, até santos e, às vezes, até grandes santos. O pensamento constante sobre o purgatório nos tira da vida uma multidão de faltas leves. Então, veja que vantagem tem, que vantagem. Por isso que eu tomei a resolução de, de vez em quando, nós aqui no canal, falarmos sobre o purgatório, porque, primeiro, evita que nós vamos lá e nos faz ajudar as almas que estão lá. Então, a gente vê a importância desse tipo de vídeo e eu queria agradecer a todos que são membros do grupo Apóstolo dos Santos Anjos, que tem nos ajudado. É um grupo que tem crescido sempre mais e tem nos ajudado a fazer esse apostolado por todo o Brasil e já está se expandindo para outros países. Na Itália, por exemplo, já começou um canal dos Santos Anjos, com muitos bons frutos já. Agora, isso é graças a vocês. Então, eu queria deixar meu agradecimento. E aqueles que ainda não conhecem, ou ainda estão meio na dúvida, faço parte ou não faço parte, lembre-se o seguinte, nós estamos numa situação do Brasil e do mundo cada vez mais preocupante. Cada vez mais preocupante a quantidade de pecados que atraem a presença e a ação do demônio são cada vez mais presentes na vida das famílias, das pessoas, dos vizinhos. Então, nós temos que fazer uma contra-ofensiva espiritual. Isso não é possível fazer se nós não alimentamos nas pessoas a esperança do céu, a esperança do auxílio e o conhecimento daquilo que faz o nosso anjo da guarda. se nós não sabemos o buraco para onde nós podemos cair, que é o inferno, se nós não nos emendarmos. Então, tudo isso nós precisamos gradualmente, isso é um trabalho gradual do dia a dia, inspirar cada vez mais pessoas. Porque se nós não fizermos isso, nós responderemos diante do tribunal de Deus por omissão. se está no nosso alcance fazer, nós devemos fazer. E você pode fazer também parte desse apostolado sem sair de casa, tornando-se membro do grupo Apóstolos dos Santos Anjos. São pessoas que fazem a nossa retaguarda, ou seja, fazem que seja possível que nós façamos os vídeos, as palestras, as campanhas de rua por todo o Brasil. Constantemente, nós temos vários voluntários. E como benefício, existem muitos benefícios espirituais. Por exemplo, a Santa Missa já automaticamente, seu nome, suas intenções, várias vezes por ano. Além da estampa da anunciação, a medalha milagrosa, e a oração que os voluntários fazem por vocês. Agora, vários outros benefícios estão no primeiro link, na descrição do vídeo. Eu vou deixar aqui também um card com o link, porque algumas pessoas querem fazer parte e não estão achando onde. Então, eu vou explicar de novo. aqui no card, ou no primeiro link na descrição do vídeo. Vamos fazer esse apostolado juntos, porque agora nós podemos. Lembre-se, as nossas ações agora valem, tem um valor sobrenatural, impetratório, expiatório, meritório, enquanto que depois que nós morrermos, nossas obras, nossos sofrimentos já não têm mais esse valor. Nós dependeremos do mérito, da expiação de outros. Então, façamos esse apostolado e eu peço aqui, rezo as almas do purgatório, especialmente neste mês de novembro, mas sempre, todos os meses, para que nos inspirem, inspirem a todos que estão nos assistindo, para nós juntos fazermos esse apostolado dos santos anjos, das almas do purgatório, da Sagrada Eucaristia, das verdades eternas. Bom, e agora nós vamos para a nossa terceira maneira de evitar o purgatório, que é, por incrível que pareça, rezar pelas almas do purgatório. Ah, não, mas isso daí livra os outros, não livra a mim mesmo. Veja só que bonito. Os padres e os doutores da igreja sempre disseram que aqueles que se interessam vivamente pelas almas do purgatório escapam do purgatório ou não ficam por muito tempo. Veja que interessante. Eu repito, as almas que se interessam vivamente pelas almas do purgatório e pensam e se interessam por elas, escapam do purgatório ou ficam pouco tempo. Porque a marca mais infalível de que a pessoa vai se salvar é salvar as outras almas. Porque Deus nos prometeu de fazer o mesmo bem que nós fazemos aos outros. Ou seja, se nós nos interessamos pelas almas do purgatório, as almas do purgatório se interessarão por nós. Então, nós não podemos, a não ser esperar o reconhecimento das almas que nós tivermos liberto. Então, quando nós fazemos o possível, por exemplo, na primeira semana de novembro, nós visitamos o cemitério, rezamos pelas almas do purgatório, conseguimos a indulgência, como, aliás, já expliquei em outro vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar alguns vídeos relacionados aqui para quem se quiser melhor explicação. Também explicação do escapulário, escapulário como livro do purgatório, também vou deixar aqui no final do vídeo. Mas, o que nós temos? Nós temos uma preciosidade em nossas mãos. Quando nós fazemos pelas almas do purgatório, quando elas se livrarem do purgatório, se nós tivermos contribuído, elas abrirão as portas do céu para nós, por assim dizer. Na hora da nossa morte, sobretudo, diz aqui esse livro, na hora da nossa morte, elas virão em massa, por assim dizer, para evitar que o demônio conquiste a nossa alma nessa hora suprema. Então, essas são três, não são todas, mas são três maneiras de evitarmos o purgatório. E aqui no final do vídeo, estou deixando, então, vídeos sugeridos de como escapular o livro do purgatório, as almas do purgatório e a relação com o nosso anjo da guarda e outras coisas relacionadas. Então, se lembre, vamos fazer juntos esse apostolado, porque é necessário. Então, aqueles que ainda não são membros do Grupo Apóstolo dos Santos dos Anjos, recomendo vivamente que façam aqui no segundo link na descrição do vídeo. Aqui no segundo link na descrição do vídeo, ser membro do Grupo Apóstolo dos Santos dos Anjos. Muito obrigado, então, e até a semana que vem, se Deus quiser.